E aqui é o Rafael Reis, e eu estou aqui hoje para te falar do curso de otimização de conteúdo para produtores de conteúdo. Se você é empresário, empreendedor digital, se você é um profissional de marketing, redator, criador de conteúdo, você sabe que para marketing de conteúdo e inbound marketing funcionarem, você precisa ter visitas orgânicas vindas de resultados de busca. No Brasil, o Google corresponde a 95% do mercado de busca. Por isso que a gente fala de otimizar site para o Google. Porque os outros sites têm uma fatia tão pequena do mercado que nem compensa olhar muito para eles. Todo mundo que precisa de visitas orgânicas tem que seguir alguns parâmetros na hora de produzir o conteúdo, na hora de fazer a lincagem dos textos, na hora de produzir guest posts, de trocar textos com outros sites, produzir os seus e-books, as suas ofertas de conteúdo. É exatamente isso que eu vou ensinar nesse treinamento no dia 18 de abril. É uma segunda-feira, vai acontecer das 8h30 a meio-dia e meio, então você só vai usar a sua manhã para esse treinamento. E eu vou mostrar exatamente o que eu faço nos meus sites. Nos últimos 12 meses, nos sites marketingdeconteudo.com.br e rafaelreis.com, eu tive mais de 600 mil visitas orgânicas. Se eu tivesse pago por elas no Google AdWords, elas teriam me custado mais de um milhão de reais, numa perspectiva bem otimista. O que eu vou te mostrar é exatamente o que eu fiz e como eu faço a otimização dos meus conteúdos para que eles ranqueiem bem no Google, como é que eu faço guest posts e como é que eu uso as técnicas de SEO dentro do marketing de conteúdo. Se você quiser fazer parte desse treinamento, é só se cadastrar no link que vai ter no final desse vídeo. Relembrando, o curso é dia 18 de abril, em São Paulo, das 8h30 ao meio-dia e meio, num centro de treinamento bem próximo ali da Avenida Paulista. Fica uma quadra do Shopping Paulista e tem a estação de metrô Brigadeiro na linha verde ou a estação Paraíso da linha azul a duas quadras ali do centro de treinamentos. O endereço mesmo eu só divulgo para quem se inscrever. As inscrições para esse treinamento vão abrir agora, na segunda-feira, dia 28 de março, às 10 da manhã. Se você quer aprender como eu otimizo os meus conteúdos e como você pode usar as técnicas de SEO para otimizar o seu conteúdo, eu te convido para estar comigo lá, dia 18 de abril, uma segunda-feira, das 8h30 ao meio-dia e meio. O link vai aparecer agora para você.